O companheiro da apresentadora, António Miguel Cardoso, formalizou a candidatura à presidência do Vitória de Guimarães, no dia 19 de junho. Fanático pelo clube minhoto, o empresário, de 42 anos de idade já tinha feito parte dos orgãos sociais do Vitória, entre 2004 e 2007. Nestas eleições, o companheiro de Maria Serqueira Gomes, correu contra Daniel Rodrigues e Miguel Pinto Lisboa, que acabou por conquistar a presidência. António Miguel Cardoso ficou em segundo. Quem ficou muito feliz com o resultado foi a apresentadora do Você na TV, da TVI. Durante a festa de verão do Candal de Calos de Baixo, que decorreu em Vila Moura, Algarve, neste sábado, 20 dias das eleições para a presidência do Vitória de Guimarães, Maria Serqueira Gomes não falou a alegria. Como sabem, eu não falo do meu marido, mas ficou em segundo e estou muito feliz por isso. Recorde-se que o casal enfrentou rumores de crise na relação. Muito por culpa do afastamento de Maria Serqueira Gomes, que foi obrigada a mudar-se para Lisboa, com o convite para apresentar as manhãs da TVI, ao lado de Manuel Luiz Rocha. Caso o companheiro tivesse ganho as eleições para o líder desportivo, o tempo de família ficaria ainda mais afetado. Ter mais tempo para com a família e ter o António Miguel Cardoso ao seu lado é motivo de regozir para a apresentadora portuense. Seguramente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho